Bora porra, bora virar! Bora! Bora Zé! Eu acho que o Vitória vira esse jogo, hein? Eu acho, tô achando. Vai virar, velho? Eu acho. Vou de quem? Rapaz, eu vou chutar aqui, velho. Welder. Vou de Welder? Eu vou chutar, vou dar um chute de terceiro, tô muito doido. Vai Zé, vai Zé! Vai Zé, meu filho! Ah, velho. Ah, eu vou chutar aqui, se eu era reclamar, eu pensei. Vai que vai fazer no finalzinho, no finalzinho vai fazer essa porra! Ó, finalzinho! Vamos lá. Bora Zé, se você entrou tem que ir, dá um corre nesses caras aí. Olha a quantidade de joga corajoso pra caramba, tem que ir com essa onda, tem aquele famoso pé que mocha, a onda que vai e a onda que vai. Desandou, desandou, desandou pro novo Horizontino, viu? Vamos lá. Empate, tá empatando, mas o empate coloca a gente na Série A, mas a gente quer o título, pô. A gente quer o título. Vamos lá, vamos ver se... Faltando alguns minutinhos aqui pra ver se a gente consegue um golzinho aí na apagada das luzes. Vamos lá? É agora! É agora! E aí, não sei! É o que, avocado? É o como, rapaz? É quem ficou piscando, rapaz? Eu acho que tá piscando até. É, agora tá soltando. É, já soltando. Mas nessas piscadas assim, não. Olha, eu acho que é agora. Acho que é no ponto do ataque agora. Agora vai, agora vai. O cara tá analisando aqui, tá... Tá conversando com a galera do VAC. Mas tem nada, tem nada, careca. Vai, vai, Juiz. Vai, vai, vai. Não vai, não, vai. Franciscano, não teve nada, não. Não vai, não, vai. Vai. Bora, leva. Passou nada, nada. É agora, é agora, é agora. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vem lá, bora lá. Eita porra. Eita minha porra. Vem lá, minha porra. Ah, meu filho. Eprender por quê? É o Mateuzinho, Mateus... Mateus Gonçalves. Mateuzinho, não. Mateuzinho tá... Que jogo dessa defesa, hein, velho? É agora, Zezinho. Pô, Zezinho ganhou. Eita porra. Ganhou, Zezinho. Eita porra. Bora. Eita porra. Derrubou. Penalti, penalti. 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 Penalti que eu vi daqui. Bora, Zezinho. É Penalti que eu vi daqui. Penalti claro, porra. É campeão, é campeão. Eu falei o quê? Rassegou de quem? O Hélder. O Hélder. Mas não é o Hélder que vai bater esse penalti, não, pô? Não é o Hélder, não. Não é o Hélder, não, pô? É o Hélder. Pra mim, Zeca. E o Guadalupe vai bater esse penalti? Pra mim, Zeca vai bater esse penalti? O Guadalupe foi pra matar na maldade, velho. O Guadalupe foi na maldade. Foi no gente ruim, olha lá. O Guadalupe foi pro gente ruim, olha lá. Ele não foi na boa, não. Pra mim, Zeca vai bater esse penalti aí. O Hélder, ele merece, ele merece. Depois daquela história do racismo ali, ele merece. Ele merece ser lembrado, no resto da vida, como o cara que fez o gol do campeonato da vitória. Preste atenção, vê se não vai ser o Hélder que vai bater. O Hélder, o Hélder, o Hélder, o Hélder, o Hélder, o Hélder. E Jorge me tomou apenas um cartãozinho amarelo, rapaz. Era pra vermelho. O que é que esse cara que tá na arquibancada aí, velho, pulando, fez a festa, chorando já, pulando, correndo. Teve um maluco que saiu, teve um maluco que saiu correndo pra lá e pra cá, velho, na arquibancada aqui. O cara fez uma maratona, velho, corria, ligava pra um, corria ligando pro outro. O cara não viu o penalti correndo, muito doido, velho, muito doido. Coisa de doido, coisa de maluco. O penalti tá marcado, viu? Metade da arquibancada chorando, metade com o olho fechado e outra metade sem olhar. Tinha três metades. Primeira vez numa história da humanidade em que uma metade foi dividida em três. Três metades. Do todo. Quem que tá ali em 18 é Matheus Gonçalves. Quer bater o penalti, mas... Eu acho que vai dar o Hélder aí na cobrança do penalti. Eu queria Zeca, mas eu acho que vai dar o Hélder. É ele mesmo, viu? Pegou, pegou a bola. 19. O Hélder, como eu falei, pegou de o Hélder. Chugou o rosto. Bora, Héldinho, bora, Héldinho. Bora, Héldinho. Bebe, bebe. Bora, meu filho. Bora. Olha aí, desloba o goleiro. O goleiro num canto, bola no outro. Faça essa caidade do seu tio aí que eu não galifei nada. Toma mais um pouquinho de distância, Hélder. Toma mais um pouquinho de galifei nada. Camorrezano. O goleiro Arcanjo sem olhar, ficou de costas. Aguentou a pressão. Apontou, partiu, bateu. Gol! Segura a cabeça aí, mamãe. Hold the mames head. Porra! O Hélder! Olha os daquimacadas chorando. Uns correndo, outros ajoelhado, ainda descendo. Rapaz, que loucura. Nunca passei de fazer um dia tão doido na minha vida. Que dia doido, viu, velho? Olha lá, o Renatinho, Renatinho. O Renatinho não saiu 5 centímetros do chão. Aí eu auxiliado técnico do Vitória, Renatão Aragão. Olha lá, os daquimacadas chorando. Rapaz! Vitambar chorando também, Léo. Chororô da zorra! Se tiver duas décadas no ano, o coração rei aqui não aguenta não. Olha o Dan chorando. Está chorando aí. Olha o Dan chorando. Chorando pra caralho. É, rapaz, não tem explicação não. Não tem não, não sei. Não tem explicação. Caramba, hein, dá uma porra, Dança. Duas décadas no ano, morre metade da torcida. Só quem é Vitória sabe. Só quem é Vitória sabe o que é. Gol de Weldon. Gol de Weldon. É, rapaz. Vai ter gente mordendo língua hoje, né? Eita! Língua sangrando. Gol de Weldon. Gol de Weldon. Pega a saída 27. Rapaz, nunca, nunca desresiste uma pessoa. Nunca humilhe uma pessoa. Critique e tem que criticar mesmo. Mas eu vi tanta gente culhambando com o Helda, velho. Humilhando o cara, dizendo que ele não era jogador pro Vitória. Que ele não era, não devia nem ser banco. Que era pro Vitória dispensar o Helda. Quantas vezes eu vi isso. Que era pro Vitória ser dispensado o Helda. Gol de Weldon. É? Nunca humilha um cara. Nunca. Nunca humilha um cara. Nunca. Tem 100 metros. E eu lembro de quem humilhou. Eu lembro. O pior é isso. Eu lembro. Está aí. Vitória do Vitória. Não tem porra de triunfo não. É Vitória do Vitória. Triunfo é meus ovos. Ganhamos a 21ª e agora, papai? Saindo a rotatória. Terça-feira, prepara os fogos. Prepara a Coca-Cola. Pra quem gosta. Cerveja. Prepara a cerveja pra quem gosta. Prepara os fogos. Terça-feira é dia de comemorar, viu? Pegue a primeira saída. E domingo tem farra. E domingo tem farra, viu? Domingo tem farra. Valeu. Valeu, Vitória. Um abraço a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos que vamos. É campeão brasileiro. Uma série. Já estamos na série. Só falta chegar o mês de abril. Primeiro título por pontos corridos nacional do estado. E o único título nacional do estado nos últimos 35 anos. Eu acho que tem que ficar feliz na sua torcida do Vitória, não. É a torcida do estado toda. Porque são 35 anos e você ganha nada. Nada, 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 nada. O Vitória veio pra romper com isso. Saudações, mulher. Saudações! É, eu... É... Rapaz, não dá pra descrever, não, que a gente sente... Presenciando momentos como esse aqui, né? 3 mil quilômetros de viagem. 3 mil. Quanto quilômetros, doutor? 3 mil quilômetros de viagem. 3 mil quilômetros. A única coisa ruim foi o quê? Não teve. Não teve nada ruim? Não teve. Não teve uns negócios aí que se aconteceu no carro, mas... É? Qual o que, o Híder? O problema foi só no Sejinho. É... Esse menino aqui tá passando mal. A gente tá levando ele pra UTI em São Paulo. Vai ficar entubado antes de 3 dias. Mas salva. O único problema que ele não aguentou foi o nosso amigo Híder aqui, que acabou... Acho que salva. É? É? É. Acho que salva. Não tá bem a parte gástrica dele. Eu acho que salva. Não tá muito bem. Não, mas dá pra escapar. Dá pra escapar. Escapa. Escapa, doutor. Você quer da sua área aí, viu? Escapa, é. Não, da minha área, né? Isso aí não tem área nenhuma, velho. A gente tá escapando, isso aí é muita coisa. Aí é limpor, velho. Isso não tem nada a ver com os corpos humanos, não, velho. Se tá escapando, eu nunca fui. Aí é chamar um pai de santo, uma coisa dessa aí, porque nunca vi nada desse na minha vida. Vai chegar a assistir desse jeito aí, ele consegue assistir o Vitória Série A? É difícil, viu? Se não internar, acho que não vai ver o ano primeiro. Vai ver, ele vai ver o... Vive, vai ver o esporte. Vai ver o esporte domingo. Alô, torcida do esporte. Domingo, não. Sábado, viu? Os dois últimos jogos são sábados. Ambos às 17 horas. O esporte agora, nesse sábado, e no outro, da Chapecoense. Só pra cumprir a tabela é o que a gente espera aqui. Valeu, gente? Grande abraço a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. E Deus me livre. Não tenha-se a esquerda para permanecer em Jodovia Ernesto Paterniani.